Esse episódio começa com a equipe Rocket 100% tentando assassinar os pirralhos via afogamento E eu acho isso fantástico Mas elas são salvas por um homem de meia-idade de Colum Que diz ser um super-herói chamado Gligar Man E seu... Gligar Eu acho que seus conflitos de infância precisam ser tratados por um bom psicólogo Sabe quando parece que a Jessie tá falando com você? É O lance desse episódio é que esse cara não devia sair por aí bancando o super-herói Mas a moto dele é muito massa, olha ela Após isso, essa garota misteriosa chamada Latoya Spoiler, ela é a filha do Gligar Man Aparece e diz pros pirralhos não se preocuparem com o suposto super-herói Acho que ela tá escondendo alguma coisa E está Está escondendo que se apaixonou perdidamente pelo bonitão aqui Ela deve estar escondendo que descobriu que você é completamente doido Super-herói ou não, ele deve ser um super-treinador Pokémon Porque o Gligar o obedece mesmo sendo tão difícil de treinar Eu admiro tanto ele que eu acho que eu vou capturar um Gligar pra mim mesmo dentro de 392 episódios Eles ignoram completamente o aviso E sua busca os leva a uma cidade Onde descobrem que o Gligar Man é um produto mega-popular Semelhante às criaturas que elas carregam consigo E isso é super-apropriado, aliás Porque se você trocar os Gligars dessa loja por Pikachus Você literalmente tem um Pokémon Center É o Voltorb Um Jigglypuff visto de cima Em seguida o pessoal conhece a identidade secreta do Gligar Man Este cara Como é que o Gligar Man que vimos no filme é bem mais magro do que aquele que vimos na floresta? O filme foi rodado anos atrás Quantos anos? Uns 20? É, se pega mais leve Aí eles veem um clipe promocional super legal do Gligar Man Que é tipo uma homenagem cheia de amor às séries Tokusatsu O lance do enredo é o seguinte Esse cara criou o personagem do Gligar Man Pra melhorar um pouco as vendas de sua loja Mas ele inesperadamente virou uma febre E agora ele acredita ser o próprio Gligar Man E, sabe, falando isso em voz alta Eu percebo que serve como metáfora pra própria franquia Pokémon Duas metalinguagens em uma semana Esse desenho me impressiona E ele quer um sucessor porque está ficando velho Mas deixa isso pra depois Porque, inspirada pela homenagem Tokusatsu A Jessie veste o seu melhor cosplay de vilão de Kamen Rider E ataca a cidade com uma aranha mecânica gigante Gligar Man vai ao resgate Ele acaba tendo que ser salvo por sua filha Que adota a identidade não tão secreta de Gligar Girl Ah, e só pra constar A identidade secreta do Gligar Man não era secreta Todo mundo sabia Eles só fingiam não saber pra não magoar ele O que é, ao mesmo tempo, bonitinho e meio preocupante Enfim, no fim das contas Todos se despedem felizes do modo mais clichê possível Rumo ao pôr do sol Tchau, até hoje Tchau, até hoje Obrigado Tchau Boa sorte na jornada Pokémon Tchau, Glock Adeus, Pia Gligar E cuide-se bem, Gligar Com a música do Adeus de Pikachu no fundo? Oi? Eu acho esse episódio muito legal Ele presta uma homenagem fantástica à série Tokusatsu E tem bastante estilo As piadas são ótimas O ritmo é perfeito E na nossa dublagem O Jonas Mello faz um trabalho muito bacana com o Sr. Parker Sabe? O Gligar Man Meus jovens amigos Quando as forças do Malvão darem novamente Basta usar este apito E eu estarei ao seu lado num piscar de olhos É um bom filler Jotô E um episódio perfeito pra encerrar a Jossa Jotô Como sempre Eu não sei escrever conclusões Espero que tenham gostado Se não tiverem gostado Eu não vou mais fazer isso E... É isso Se cuidem pessoal Até a próxima